Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de informática básica. Hoje nós vamos aprender a instalar o Ubuntu no VirtualBox. VirtualBox é uma ferramenta de virtualização que a gente consegue rodar diversos sistemas operacionais simultaneamente no nosso computador. Para isso é importante que você tenha um computador com pelo menos 8 GB de memória RAM, porque o teu Windows vai consumir um pouco de memória e você querer rodar um outro sistema ao mesmo tempo no teu computador, isso pode limitar o desempenho. Se você tem menos do que 8 GB de memória RAM, rode o Ubuntu então no pendrive ou então considere fazer uma instalação dual boot. Eu vou fazer um vídeo sobre instalação dual boot no seu computador. Então vamos lá para o nosso navegador, a gente vai digitar virtualbox.org E aqui em virtualbox.org nós vamos direto para o site do VirtualBox. Nós vamos baixar essa ferramenta, o VirtualBox, para o Windows no caso, ele também funciona no Linux. Vou salvar. Vamos aguardar o download desta ferramenta, para a gente fazer a instalação do VirtualBox. E posteriormente criar a nossa máquina virtual do Ubuntu. Muito bem, já baixou, vou clicar em executar. Próximo, 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 sim, tal. Vou fazer a instalação do VirtualBox. No computador, no meu caso eu já tenho instalado, ele está... Clique em sim, apareceu uma janelinha de administrador, clique em permitir. Eu vou instalar, eu estou atualizando a versão do VirtualBox que eu tenho no meu computador. Vamos aguardar essa instalação. A instalação já terminou, ele está perguntando se a gente quer iniciar o VirtualBox. Não, vou iniciar o VirtualBox agora, vou clicar em fechar. E também é importante que a gente faça o download do Station Pack do VirtualBox. Isso vai trazer alguns recursos a mais para a nossa máquina virtual, como acesso remoto, suporte USB 2.0 e 3.0. Então, baixe também, direto aqui do site do VirtualBox, o Station Pack. Clique em todas as plataformas. Vou clicar em salvar. Já fez o download. Abrir. Ele está perguntando se... Quero executar, permitir. Já abriu o VirtualBox. Diz que tem uma versão mais antiga, vou clicar em atualizar. Rola o menu até embaixo, eu concordo. Vai aparecer uma janelinha de permissão de administrador. É só clicar em OK. Prontinho. No caso, o seu VirtualBox, quando carregar, vai carregar dessa forma. Não tem nenhuma máquina virtual instalada. Lembrando que na outra aula, a gente já baixou o ISO do Ubuntu para o nosso computador. Então, a gente vai usar aquele arquivo ISO de 2 e poucos gigabytes de dados. Clicamos em novo. Nova máquina. Vamos colocar aqui. Ubuntu. Quando a gente digita Ubuntu, ele já seleciona o tipo do sistema que nós queremos instalar. Nós vamos instalar Linux. Versão Ubuntu 64 Brits. Próximo. Ah, disse que já tem aqui o que eu já fiz. Então, vou colocar aqui. Ubuntu Virtual. Pronto. Próximo. Ele está perguntando quanto de memória RAM eu quero atribuir para esta máquina virtual. E aqui que é o importante. Se o seu computador só tem 4 GB de memória RAM, o sistema operacional do Windows vai consumir um pouco de memória. Vem aqui no gerenciador de tarefas e verifique como é que está o consumo de memória RAM. Então, o meu Windows aqui está consumindo 4 GB, 4.7 de 8 GB. Então, se você tem uma máquina com 4 GB de memória RAM, só dá para rodar o Windows no seu computador. Se o seu computador tem mais do que 4 GB de memória RAM, aí sim a gente consegue rodar vários sistemas operacionais nele. Eu estou usando o Windows 10 Pro nesse computador. Então, eu vou colocar aqui 2 GB de memória RAM, 2.048 MB. Próximo. Ele está perguntando se a gente quer criar um HD, um HD virtual para essa nossa máquina virtual. Sim, clicar em criar. Tem três opções de tipo. Nós vamos criar uma imagem do tipo VirtualBox. Próximo. Dinamicamente alocado. Ou seja, a gente vai criar um HD virtual de 50 GB para o nosso Ubuntu, mas ele é dinamicamente alocado. Ele não vai consumir 50 GB de uma vez. Clique em Próximo. Aqui ele está falando para colocar 10 GB. Eu vou colocar 50 GB no meu Ubuntu virtual. Criar. Prontinho. Já temos uma máquina virtual criada. Ubuntu virtual. Vou clicar em Iniciar. E a primeira vez que nós clicarmos em Iniciar, nesse computador, ele vai perguntar o CD de boot. Porque não tem nada instalado. Então, nós vamos clicar aqui em CD de boot. Vamos acrescentar um CD. Então, nós baixamos aqui na última aula o ISO do nosso Ubuntu. Então, nós vamos selecionar o ISO. Abrir. Pronto. Apareceu o CD agora na lista. Clica em Escolher. Então, o disco rígido de boot é Ubuntu 2004. Iniciar. E agora vamos aguardar o carregamento do nosso Ubuntu. Flechinha para cima aqui na hora que estiver carregando. Vamos já colocar em Português do Brasil. Tem opção de experimentar o Ubuntu sem instalar ou instalar o Ubuntu diretamente. Nós vamos instalar o Ubuntu na máquina virtual. Deixa eu só. Aperto o controle da direita aqui. Vou colocar em modo tela cheia. Isso. Para facilitar aqui. Vamos em instalar o Ubuntu. Ele vai verificar o CD de instalação. Vou apertar o controle C aqui. Aqui não precisa. Verificação. E vamos esperar o Ubuntu carregar na máquina virtual. Aqui com o mouse eu vou clicar nessa barrinha. Eu posso redimensionar o tamanho da máquina virtual que está rodando no computador. Vamos aguardar o instalador do Ubuntu carregar. Já está carregando. Verifique aqui na sua máquina virtual. Quando ele está usando a rede ou está usando o disco. Está piscando aqui. Vamos aguardar. O Ubuntu está terminando de carregar. Fez até um sonzinho aqui. Musiquinha. Vou clicar em Português do Brasil. Continuar. Teclado. Meu teclado é a BNT2. Que é o teclado com o C cedilho. Então você teste o seu teclado nesse espaço aqui de teste de teclado. Se ele tiver C cedilha já é o padrão Português do Brasil. Vou clicar em... Deixa eu aumentar aqui. Visualizar em... Escalonado. Próximo. E agora, instalação normal. Instalação mínima. Vamos colocar a instalação mínima. Para ser mais rápido. Baixar atualizações enquanto instala o Ubuntu. Instale software de terceiros de hardware e Wi-Fi. Também. Clica em Próximo. É o terceiro botãozinho aqui. Eu fiquei mexendo na tela. Ele sumiu. Mas esse terceiro botão. E vamos aguardar a instalação. do Ubuntu. Quando a gente marca essa opção de baixar a atualização enquanto instala. Ele já vai fazer o APT update que a gente viu na outra aula. Tipo de instalação. Ele está perguntando se a gente quer apagar o disco e reinstalar o Ubuntu. Sim. Nós estamos escolhendo. Atenção. Nós estamos escolhendo essa opção. Porque estamos trabalhando em uma máquina virtual. Se você colocar o CD no seu computador e escolher essa opção. Ele vai apagar tudo o que tem no HD. Então. Esse tutorial é para a máquina virtual. Vou clicar em Próximo. Escrevi mudanças no disco. Continuar. Vamos aguardar mais um instante. Ele já está instalando. Perguntou qual é o fuso horário. Usurário São Paulo. Próximo. Nome do usuário. Vou colocar aqui usuário. Ah não. Vou colocar aqui Jabanildo. Jabanildo VirtualBox. Nome de usuário. Jabanildo. Senha Jabanildo. Jabanildo. Muito bem. Iniciar a sessão automaticamente. Continuar. Está agora fazendo a instalação do Ubuntu em nossa máquina virtual. Só aguardar o processo de instalação. Durante a instalação ele já está buscando os pacotes mais novos no repositório. Então a gente aguarda também o download. Que ele já vai instalar a versão mais nova do sistema. Então a gente aguarda também o que ele já vai instalar a versão mais novos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto